Esse vídeo é um oferecimento De Vir E aí rapaziada, aqui é S-Shop Termet e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas vamos bater um papo rápido aqui Dia 10 de setembro é o último dia pra você poder participar da promoção Top Editoras da Mipo BR O link tá na descrição, é só clicar lá Botar uma foto jogando um jogo da editora E participar do sorteio Daqui a pouco eu vou abrir lá nos stories do Instagram do Aftermath Pra vocês fazerem as perguntas pro Conselhos Lúdicos de quinta-feira agora Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá e procura por Aftermath IBG e segue a gente E o jogo de hoje meus amigos, ó Pulsar 2849 Lançado no Brasil pelos nossos parceiros da Devir Do designer Vladimir Sushi É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali uns 90 minutos E as mecânicas são Rolagem de dados Movimento ponto a ponto E jogadores com diferentes habilidades Qual a pegada do pulsar? A gente tá no ano de 2849 E cada jogador é uma corporação que tá explorando o universo E procurando por pulsares pra extrair energia deles E você é o cara que pilota isso aí Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes Depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador recebe um tabu com a sua cor 6 anéis pra marcar os seus pulsares 3 marcadores de nave 1 marcador pra somar ou diminuir 1 o valor do dado E vários marcadores menores pra você botar pelo tabuleiro As ações no tabuleiro dependem muito da cor que você escolheu Por exemplo, o tabuleiro vermelho Ele tem dois lados O B1 e o B2 E os dois lados possuem habilidades completamente diferentes Segundo as regras do jogo Um lado beneficia mais quem for explorar os pulsares E o outro vai beneficiar quem quiser navegar E explorar os sistemas no tabuleiro Então o bacana tá em você jogar com cores diferentes em cada partida Porque cada uma vai ter uma configuração de tabuleiro diferente Quando você usa o seu tabuleiro Isso é chamado de ação de quartel general Basta você pegar um dado com o valor da ação que você queira executar E colocar ali Então por exemplo, se eu tenho um dado de valor 2 Eu posso colocar ele aqui Pegar um girudínamo de qualquer valor E mais um marcador de mais 1 ou menos 1 Eu não poderia pegar o dado de valor 2 e colocar aqui Que é onde eu ganho dois pontos de vitória Sempre que eu navegar por rotas que tem o quadrado roxo Porque pra eu poder pegar essa opção Eu tenho que fazer essas opções aqui de baixo Você tem aqui a ligação entre elas Quando eu faço essa ação Eu pego um marcador e coloco aqui Não posso fazer essa ação de novo Mas eu fico liberado pra poder fazer essas duas ações de cima aqui Como funciona a fase de dados? O primeiro jogador vai pegar todos os dados e rolar Feito isso, ele vai separar os dados Colocando cada número no seu grupo Depois disso, ele vai contar Onde tá o dado mediano Que é o quinto dado quando você rolar 9 dados 1, 2, 3, 4, 5 E eu coloco o marcador de mediano naquele grupo Depois disso, eu tampo o grupo onde tá esse dado mediano E vejo aonde eu tenho mais dados No caso, eu tenho mais dados na direita Então eu vou pegar o marcador e mover 1 pra direita Isso significa que sempre que eu pegar um dado À esquerda do meridiano Eu vou pegar minha fichinha aqui em cima Relativa à minha cor E andar pra esquerda Ou na trilha da iniciativa Ou na trilha de engenharia Se eu pegar o dado à direita do meridiano Eu vou andar com meus marcadores pra direita Quando eu pego o dado de número 2 A distância dele pro meridiano São de dois espaços amarelos Então eu vou pegar o meu marcador E vou andar 2 na trilha de iniciativa Se o jogador verde escolhe o dado de número 4 Ele tá a 1 amarelo de distância do meridiano Então ele vai escolher uma das trilhas Pra andar o seu marcador verde 1 pra direita No caso, ele escolheu andar na trilha de engenheiro Com todos os dados que foram selecionados Vai definir a nova ordem de iniciativa E quem vai ganhar mais engenheiros No caso da iniciativa, o verde terminou na frente Então a ordem altera pro próximo turno O vermelho terminou na frente Ele vai ganhar 3 engenheiros Uma das ações disponíveis na sua fase de ação É desenvolver os pulsares E eles começam pelas compras do girodínamo Pra comprar um girodínamo, você precisa de um dado de 1, 2 ou 4 Então, por exemplo, eu pego um dado de valor 2 e coloco aqui Eu pego a peça do girodínamo e guardo o próximo do meu tablô Quando eu descobrir um pulsar no tabuleiro Eu posso colocar essa peça lá Mas eu só posso ativá-lo quando eu gastar um dado de 5 pra ele Aí eu viro ele pro lado ao contrário E ele passa a me dar 2 pontos de vitória no final de cada rodada Um outro ponto interessante É quando você colocar 2 girodínamos na mesa com o mesmo valor Você pega um prêmio extra Que vai te dar 7 pontos de vitória Se você for o segundo a fazer isso, você leva só 4 pontos de vitória Outra forma de gastar os dados no seu turno é patenteando tecnologias Que são essas ações que ficam aqui E aqui também você vai usar pra marcar os turnos do jogo E você só pode usar as tecnologias do turno corrente pra baixo E existem duas maneiras de usar tecnologias Uma é alocando um dado em cada espaço Então eu posso alocar esse dado aqui e utilizar a tecnologia Eu pego o marcador da minha cor e coloco no espaço pra dizer que eu já usei essa ação E que só tem um espaço disponível Então isso pode ser repetido com o número 3 aqui e com o número 5 aqui Nessas ações aqui de cima, onde tem o 2, o 5 e o 6 Eu tenho que alocar um dado também Porém quando eu ocupo esse espaço, o outro espaço fica trancado Quando o marcador de turno sair do turno 2 e ir pro turno 3 Eu pego esse marcador, boto pra baixo e ela fica disponível de novo Essa numeração que fica aqui do lado esquerdo em cada turno Significa o quanto cada pulsar vai dar de ponto de vitória a mais naquele turno Uma outra ação que você pode fazer no seu turno É construir uns conjuntos de transmissores de energia Essas plaquinhas ficam próximas ao tabuleiro E pra você poder executar, basta você colocar um dado do valor dela e pega ela pra você E elas vão possuir habilidades diferentes Nesse caso aqui eu posso dominar um pulsar no tabuleiro e ganho 3 pontos de vitória No caso de estruturas onde eu tenho dois valores do dado Eu posso colocar um valor no dado pra pegar aquela estrutura pra mim Mas ela só fica pronta quando eu boto outro valor aqui Quando os valores são preenchidos, você vira a estrutura para o outro lado E nesse outro lado você vai poder encaixar pra você poder ganhar o dado vermelho extra Que é uma ação a mais que você tem nesse turno Você só pode usar o dado vermelho se você usar esse tipo de habilidade Patentes disponíveis no jogo Ou gastando 4 engenheiros Eu vou mostrar na metade do tabuleiro pra ficar mais fácil de vocês entenderem Uma ação que você pode fazer no seu turno é mover com a sua nave E pra mover você precisa gastar um dado E o dado que você tá usando vai dizer quantos espaços a sua nave vai me mover E ela tem que mover exatamente o mesmo número que estiver no dado Então no caso aqui eu tô movendo 5 Então eu posso pegar minha nave e mover 1, 2, 3, 4, 5 Eu não posso ficar usando a mesma rota pra ficar contando os valores ali não Eu tenho que usar rotas novas Como esse espaço é um pulsar, eu pego um anel de pulsar E coloco aqui pra dizer que eu sou o dono desse pulsar E se eu já tiver feito a ação de pegar um girodínamo Eu posso colocar ele já dentro do anel A ação pra ativar o girodínamo é gratuita Então da próxima vez que eu pegar um dado de 5 Eu posso gastar ele pra ativá-lo E assim eu coloco ele do outro lado E ele passa a me dar 2 pontos de vitórias por rodada Se eu tiver um dado de 2 por exemplo Eu posso mover 2 espaços Eu posso mover 1 e 2 Eu acabo de descobrir um novo sistema Eu pego essa plaquinha e viro pra cá Quando eu movo o valor exato e paro no sistema Eu pego um marcador na minha cor E coloco num planeta vivo E pego os benefícios que ele me dá Nesse caso é um engenheiro E um marcador de mais 1 ou menos 1 O próximo jogador que chegar nesse sistema Ele vai colocar no planeta que tem sobrando Que no caso é um planeta morto Então ele vai pegar o marcador dele e colocar ali E não ganhar o benefício Você só ganha o benefício se você parar no sistema E tiver um planeta vivo pra você colocar um marcador Porém o marcador dele vai contar como ponto de vitória no final Se eu tivesse usado um dado de 4 Eu poderia mover 1, 2, 3, 4 Esse sistema seria descoberto Mas como eu só passei por ele Eu coloco um marcador no planeta morto Não ganho os brindes Mas conta como exploração pra pontuação final do jogo No sistema onde eu parei Eu revelo e ajo normalmente Então eu coloco um marcador meu no planeta vivo E ganho os benefícios Pode existir pulsares que não tem caminhos ligados Os pulsares que não tiver rota Você só consegue dominar usando tecnologia Qual é a minha dica pra quem vai jogar pulsar pela primeira vez? Pulsar faz parte daquele grupo de jogos Que você tem que focar no que você vai querer fazer durante o jogo E nele você fica dividido entre explorar a galáxia Ou coletar energia nos pulsares E isso vai ser definido também Pela escolha do lado do tabuleiro Que você vai usar da sua facção Que uma é mais focada pra exploração dos sistemas E a outra pros pulsares E se você mudar de ideia no meio do caminho É bem provável que você perca Porque fica bem difícil de você se recuperar Quando alguém já tá explorando o pulsar há mau tempão Ou já saiu navegando pelo universo Colocando marcadores Então foca no objetivo desde o início E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8,5 Eu achei o pulsar um jogão Eu curti muito esse esquema De você se comportar no tabuleiro Dependendo do seu objetivo E a mecânica criada Pra seleção dos dados ser equilibradas E conseguir dar benefícios Pra quem pegar dados mais fracos Ou dados mais fortes É bem maneiro Pra mim é um dos jogos Que conseguiu equilibrar isso Da melhor maneira possível Nem sempre pegar o 6 Vai ser a melhor solução pra você E o 1 pode vir naquela hora Perfeita pra te ajudar A crescer na trilha de iniciativa Ou na trilha de engenharia Então todo turno Você vai ter que saber direitinho Qual dado pegar Não é só sair pegando o maior não E o tema também me agradou muito Eu achei legal esse esquema De você pegar um pulsar Tomar conta dele Construir uma fabricazinha Pra poder pegar os pontos de vitória E sem contar que o tabuleiro De cada jogador É montado de uma forma diferente Então pra cada partida Que você for jogar Com uma cor diferente Ou com um lado dessa cor Vai ser uma experiência nova Então é muita rejogabilidade aí E olha que eu não tô nem falando Que os tiles dos sistemas São sorteados randomicamente no tabuleiro Pulsar só não ganhou uma nota maior Do que 8,5 Porque eu achei a iconografia dele Bem ruim Você não consegue criar um padrão De representação gráfica E entender o resto do jogo Você precisa ficar com esse player aid De 4 folhas durante o jogo Pra poder ver o que que significa Cada tecnologia dessa E o jogo só vem com um player aid desse Então é um tal de Passa pra mão Passa pra cá Passa pra lá Durante o jogo todo Isso pra mim É o único ponto negativo do pulsar Mas já conversei com amigos meus Que já jogaram várias partidas E rapidinho isso entra no sangue E deixa de ser um problema E eu já arrisco a dizer que pulsar Já está na lista dos melhores jogos Que eu joguei esse ano Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Queria agradecer a Devir Que mandou esse jogo Pra gente poder fazer review Valeu rapaziada Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Segue a gente lá no Instagram Que é importante Pra você poder participar Da criação de conteúdos Aqui do canal E também de ver um monte De fotos dos jogos Que a gente tá jogando Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Um forte abraço e valeu Música 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 Legenda Adriana Zanotto